Mais uma partida entre Eduardo e Edilson, né? Eduardo Edilson, os irmãos. Eduardo Edilson. Boa lá, Edilson. Joga! Eu não quis ver não, porque ele não quer. Já saiu você lá. Eu não quis nem ver não, não quis ver não. Foi lá, Leila Afonso. É o canal Sinuqueiro do Recanto ao vivo do Bar do Jairo. Eduardo, olha, Edilson. Olha a bola que ele matou. Esqueci que hoje é do Gal. Tá fechando, mano. Perdeu a bola. Já tava fazendo jurrasca do Elton. É o canal Sinuqueiro do Recanto ao vivo. É o que eu quero. É o que eu quero. Ah, para, né? Tem mata a pá? Gura dois. Mata a pá? Olha a máquina. Não é pá, não é? Não tô com o barro de defesa. Tá vendo aí, né? Dois. Não tira assim. Quem sabe a minha? É o canal Sinuqueiro do Recanto ao vivo. É o canal Sinuqueiro do Recanto ao vivo. Não, não esquece não. Pode tomar. Não vai tirar a bola não. Mentira aí. É o canal Sinuqueiro do Recanto ao vivo. Pado Jairo. É, o Eduardo se brincar. É disso. O Eduardo ganha. Ele não brinca não, hein? É o canal Sinuqueiro do Recanto ao vivo. É o canal Sinuqueiro do Recanto ao vivo. Pado Jairo. É, o Eduardo. Tá com fato lá no Instagram. A patrocratura. Eu tô com duas patas. Era o velho peiro no quarto. Era o velho peiro no quarto. Era o cara no evangelho. Era o senhor pra esse no líder. Tá parado? É o Eduardo. Eu sei. Ah, eu sei? Não sei o que não? Eu sei o que é. É o quarto. Então tá parado também. Ah, ele também, tira o quarto. . 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 eu não peguei vaginha, eu já tinha no vídeo do anterior, eu peguei dois bagunços aqui na realidade, na realidade, na realidade, eu não peguei vaginha, eu já tinha no vídeo do anterior eu acho que, eu devasso dois mil e oito, e o vídeo já teve o seu vídeo olha o que deu na tua bola, Eduardo, aqui ó, vale é de 20 para você, se faz um vídeo coche daí Eduardo Edilson, Baduchai, Avenida Rojolo olha agora que ele foi enrolar outra, olha Eduardo É brincar de dança nessa aqui, hein? Vem aqui, vem aqui, pô! Eu vejo que vai vir, pô! Eu vejo que vai vir, pô! Eu vejo que vai vir, pô! Eu sei! Então, nós estamos malando! Como é que foi? Como é que você veio? Tá louco, é assim! A parada tá doido! Aqui, ó! É o padre do Charles, o menino do menino! Olha aí, ó! Eu sei! R$16,00 hoje! Pronto! Eduardo Edilson! Só falta o meu irmão! Eu sei que eu peguei! É! Os dois jogadores, hein? Vamos! Vamos! É uma luta pesada! Oi! Edilson sai de uma ata, hein? De duas! Olha! Só tem a um! Só tem uma bola! E a... Olha! É! 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 É!